O secretário de defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, foi internado em um hospital ontem à noite. E o nosso editor de Internacional, Fabrício Knights, que vai contar por quê. Lloyd Austin, de 70 anos, foi encaminhado para a unidade de cuidado intensivo no Hospital Militar Walter Reed, em Washington, na noite deste domingo. Segundo a administração do Centro Médico, Austin foi internado para tratamento de sintomas que apontam para um problema emergente na bexiga. De acordo com um comunicado divulgado pelo Pentágono, o secretário de defesa transferiu temporariamente o cargo para a número 2 da pasta, Kathleen Hicks, de 53 anos. Até o momento, nem o governo norte-americano, nem o boletim médico indicaram quanto tempo Austin deve permanecer internado. Em janeiro deste ano, o responsável pela defesa dos Estados Unidos revelou o diagnóstico de um câncer, depois de ser hospitalizado em dezembro. O caso gerou críticas de congressistas republicanos e também democratas. Os parlamentares alegaram que Austin deveria ter comunicado ao presidente Joe Biden sobre a doença, o que não aconteceu. No começo deste mês, o secretário veio a público e pediu desculpas por ter escondido o câncer e as hospitalizações, dizendo não ter administrado bem a situação. O general aposentado, que liderou tropas americanas no Iraque e se tornou o primeiro negro a ocupar o cargo de chefe da defesa, foi convocado para prestar explicações no congresso no final de fevereiro. Três investigações foram lançadas contra o comandante, que envolvem suspeitas de fraude e abuso. A agenda do secretário incluía uma viagem para Bruxelas, na Bélgica, nesta quarta-feira, mas a internação pode levar a uma mudança nos planos.